Música Fala galera, Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo para vocês Hoje vou trazer mangás que já deveriam ter sido lançados no Brasil, parte 2 em Já lancei um outro aí, tem alguns dias, hoje estou trazendo a parte 2 Mas antes disso é claro, é novo, se inscreve aí no canal, já é inscrito, deixa um like maroto aí pra gente Então vocês viram aí a intro do vídeo né, Rick Astley, o mito dos memes, never gonna give up Não desista nunca, porque estou muito feliz, essa semana estou muito feliz com o anúncio de Hokuto no Ken Eu coloquei no meu antigo vídeo que com certeza Hokuto no Ken deveria ser lançado, um mangá que deveria ser lançado Um clássico dos anos 80 e a JBC anunciou Hokuto no Ken nesse último Henshin que teve no final de semana Pô, estou felizaço, Hokuto no Ken é top demais, talvez eu faça até um vídeo especial de Hokuto no Ken E também estou feliz por uma mensagem que eu recebi no Facebook, é uma simples mensagem, mas me deixa muito feliz Que é do Alisson Jacinto, Alisson, um grande abraço pra você Que ele veio me perguntar quando que ia sair o segundo volume de Opus Porque ele viu meu vídeo de Vale Não A Pena e decidiu comprar o mangá e gostou E veio me agradecer, pô, fiquei muito feliz Jacinto, valeu mesmo Então um grande abraço, Alisson Jacinto Então vou trazer novamente 5 mangás que são muito bons, já deveriam ter sido lançados no Brasil Espero que vocês gostem e que também curtam essa lista Se vocês querem mais mangás que sejam trazidos aqui para o Brasil Deixem nos comentários, que eu já falei, eu tiro print de tudo e mando pros caras Eu encho o saco, eu sou uma unha cravada lá pros caras Então, quer mangá aqui no Brasil que não foi lançado? Deixa nos comentários, eu estou printando e estou mandando lá Então a primeira obra que eu vou falar é de um autor já famoso Que eu já citei bastante, inclusive um vídeo com bastante repercussão É o mesmo autor de Videogirl aí, de Zetman E eu estou falando do mestre Masakazu Katsura Ou Katsura para os mais íntimos como eu E o mangá que eu estou falando se chama Is E.S. Se você não sabe, né? O português nossa é incrível Então, Is ou Is É um mangá de 15 volumes Para ser a obra mais longa já do Katsura, a obra mais longa dele E é um mangá, no estilo também Love Girl aí, é um mangá bem interessante E o título deve ser o nome dos três personagens O nome começar com a letra I Então, por isso, Is é um hino plural Os três personagens principais começam com a letra I E a história basicamente gira em torno Destaca Seton Ele tem uma paixão pela sua colega de classe Chamada Iori, ó I, I, I Porém, Iori fez algumas fotos de biquíni Essas fotos vazaram na escola Então o pessoal começou a pensar coisas erradas dela Então ela traiu muitos caras desprezíveis em torno Então o personagem principal, ele tem medo de se aproximar dela E achar que ela pense que ele é só mais um desses caras Que viu as fotos e tem interesse somente nisso Nessas desaventuras e desventuras do Isitaka Tentando conquistar a Iori Surge uma terceira pessoa formando um pequeno triângulo amoroso Uma personagem que também começa com a letra I em seu nome Itsuki Akiba O que é interessante desse mangá É o que acontece com os personagens Pode ter acontecido com qualquer um Com você, comigo, com qualquer um amigo Essa é aquela lance de paixão no colégio Então o mangá transporta muito da realidade mesmo Para dentro das suas páginas Mostra assim como as pessoas vêm e vão em nossas vidas E essa é a realidade do mangá E nesta história O amor, o sexo e a amizade São tratadas de uma forma simples e honesta Como todos os mangás do Katsura É uma história totalmente diferente e honesta Você vai ler e vai falar Poxa, acho que eu já passei por isso Ou alguém já passou por isso Então um mangá que deveriam vir para o Brasil Is, 15 volumes do Katsura Tem que ser lançada Tomara que algum editor e lança E venha a Video Girl aí no relançamento E já anuncie Is Que tem uma das capas E as capas de Is são sensacionais Tomara que venha com um pôster Próximo mangá, ele tem 8 volumes Confesso que eu assisti o anime e me surpreendeu muito É um seinen Quando lançou eu não tinha acompanhado esse anime Dropei, eu vi a capinha ali, não gostei Comecei a assistir Gostei muito Muito boa história Uma história de suspense E o mangá que eu estou falando Se chama Erased Ou para o nosso lindo português Erased E nessa história Temos o personagem principal Satoru Com 29 anos E sempre que acontece Uma tragédia perto dele Ele consegue voltar ao tempo Para tentar impedir Que essa tragédia aconteça Um fenômeno conhecido como Revival Ou claro Para o nosso português Revival Eu estou falando como se eu falasse em inglês Para cacete Mano Meu inglês é horrível Eu aprendi jogando videogame Meu inglês Então Se eu falar a palavra errada Aí galera Desconsiderem Certo dia A mãe de Satoru percebe A presença de um sequestrador Um assassino em série Que na infância de Satoru Cometeu crimes Contra colegas dele No colégio Não irei contar O que acontece Não vou dar spoilers Mas Isso desperta O revival de Satoru E ele volta 18 anos no tempo Ao seu tempo de colégio Ao tempo que ele era uma criança E ele tenta desvendar Os assassinatos em série E descobrir quem é o sequestrador Uma história muito boa Em que ele volta no tempo E como criança Ele tenta descobrir Quem é o assassino Porém ele guarda Todas as suas lembranças De adulto Ele tem 29 anos Então ele começa Aquelas descobertas E começa a ter saudades Daquela época Muita coisa que ele não se lembrava Ele começa a reviver Uma história muito boa Eu acredito Que esse mangá É quase que certeza Que vem Pelo sucesso que fez Então Oito volumes Tem que ser lançado Tem que trazer logo Eu quero ler essa série O mais rápido possível Ah Esse eu não sei Por que que não veio ainda Eu não sei galera Eu não sei Qual que é o enrosco Dessa série Para não ter sido lançado Aqui no Brasil Uma série com 25 volumes De um dos artistas Mais fodásticos Que tem na atualidade Para mim Ele se encaixa No mesmo nível Do Kentaro Miura Nosso querido Criador de Berserk Os detalhes da arte Desse artista São sensacionais Eu quero muito Esse mangá Tem que vir Esse eu não sei ainda Por que que não veio Porém No meu antigo vídeo Eu falei que não sei Por que que não tinha vindo O Hokuto no Ken E veio cara Olha que da hora Hokuto no Ken veio Então essa série Provavelmente vai desembarcar Em algum momento aqui Eu espero que seja O mais rápido possível Porque esse mangá É de um sucesso Estrondoso Você provavelmente conhece Se você não conhece Vai dar uma procurada Pelo menos na arte Desse mangá E eu estou falando Claro De Sunken Rock 25 volumes Um dos mangás Mais fodas Que você vai ler Uma arte top Detalhista demais Sunken Rock Tem que ser trazido Pro Brasil E o que fala A história de Sunken Rock Temos a história Do delinquente juvenil Ken Kitano Ele é apaixonado Por uma garota Chamada Yumin E um dia ele decide Se declarar Porém Yumin Claro Ela estava inclinada A aceitar o pedido De namoro De Ken Mas recusou Pois ela queria dar Continuidade A seu sonho De se tornar Uma policial Da Coreia do Sul Então ela ia embora Do Japão E Ken faz o que Muitos jamais imaginariam Ele larga os estudos E se muda para a Coreia do Sul Sem um ponto no bolso Atrás de Yumin Porém com grandes reviravoltas Ken não consegue Se declarar Yumin Pois a sua situação financeira É da mais deplorável possível Ele vive nas ruas E acontece algo extraordinário Com ele E esse extraordinário Que eu estou falando Não é que ele fica rico Nem nada Um dia ele salva velhinhos De uma gangue local Porém Um jovem Que é um grande aspirante A tentar se tornar um gangster Vê quem é em ação Numa briga de rua E decide colocar ele Como a líder De sua gangue Surge então a gangue Sanken Rock Uma das gangues Da Coreia do Sul E o que acontece no mangá Mesmo ele não querendo Liderar essa gangue Pois ele quer se apaixonar Quer ficar com a Yumi Que quer se tornar uma policial A gangue começa A ganhar notoriedade Ele começa a crescer Como se fosse uma máfia Ele começa a ficar poderoso Nessa gangue dele A gangue começa a crescer E recrutar mais pessoas E começa a se tornar Uma proporção assim Nacional Só que ele não consegue Lidar com isso Porque ele quer ficar com a Yumi Que ao mesmo tempo Uma policial Então ele é o líder de uma gangue E a Yumi Uma policial Então fica essa parte cômica Mas as cenas de ação São detalhadíssimas São sensacionais O autor dessa obra É muito bom Então você tem que pegar Esse mangá Uma história boa Arte de nível Detalhadíssima Que você vai pegar E vai ficar impressionado Vai repassar as páginas Só para olhar a arte Se você não conhece o artista O nome dele é Boichi Procura as artes dele Ali no Google Você vai ficar impressionado E vai ver se não é Do mesmo nível Do Kentaro Miura Então Tragam logo Sunk and Rock 25 volumes Obra sensacional De grande sucesso Espero que venha logo Que dê sorte Em meu vídeo Como deu para Rokuto no Ken Pô Uma semana Duas semanas Que eu lancei Já lançou Então venha Sunk and Rock Obra fantástica Para lançar no Brasil E falando em grandes artistas A quarta obra Que eu vou falar aqui É de um grande artista Para mim um dos maiores Desenhistas da atualidade Que é o grande Takeriki Noi O mesmo criador E desenhista De Vagabonde Slandank O cara sensacional Na arte Mas o mangá Que eu vou falar aqui É um mangá Que eu queria ver muito Porque a arte dele Também está muito boa Mas a questão da história Galera A história desse mangá É muito legal É muito boa Se chama Real E é um mangá De basquete também Mas não pense que é Exatamente uma continuação Deslandank É totalmente diferente A história de Real Temos três personagens principais O primeiro dele se chama Nomia Tomomi E ele está tendo grandes problemas Na sua vida Todos concordam Que esses problemas começaram Após ele largar O time de basquete Ele tem uma personalidade instável E isso não ajuda ele A seguir em diante Não consegue estudar Atrapalha no seu trabalho Muita coisa acumulada E uma noite caminhando Ele encontra uma garota E comete o pior erro Da sua vida E um acidente de moto Fez com que ele deixasse Natsumi A garota que ele encontrou Paralítica Para toda a sua vida E essa culpa Vai consumir ele Também para o resto Da sua vida O segundo personagem É Takahashi Risonobu Ele é o capitão Do time de basquete E ele é muito duro Bem arbitrário Então se a pessoa Não segue ali O ritmo do jogo Ele aplica castigos Nas pessoas Então ele é um cara Bem durão Ele tem uma personalidade Bem desagradável Ele é totalmente convencido Ele se acha Com a última bolacha Do pacote E finalmente temos O terceiro personagem Que é Togawa Kiyoharu Um jovem Que acabou adquirindo Uma doença grave Teve que retirar A sua perna Para que a doença Não se espalhasse Ele é um ótimo jogador De basquete De cadeira de rodas Ele joga basquete Na cadeira de rodas Adaptada Mas que possui Um grande orgulho Também E isso atrapalha O seu desenvolvimento E a voltar Ao seu antigo time De basquete O Tigers Então como eu disse Real é um mangá Sobre muito mais Do que basquete Tem dramas Muito bons Esses dramas Que eu acabei de citar Principalmente do Nomia Vai fazer você Ler o mangá Inteiro Você vai pegar Os 14 volumes E vai devorar A arte do Inoi Meu amigo Sensacional Top A história Também é top Eu quero muito Que Real seja lançado Aqui no Brasil Não sei porque Que não traz E fica um vagabonde Aí parado Que nem está lançando Podia estar lançando Real completinha Para a gente Estar lendo Essa obra maravilhosa Do Herô Então espero Sinceramente Que lancem Real Para a gente Aqui no Brasil Editoras Traga um real E por último O mangazinho Com apenas 3 volumes 3 volumes De uma autora Famosíssima O Miko Takahashi De Niyasha Ramameya Essa obra Se chama Mermaid Saga Se você não sabe Do inglês Eu vou falar Para você Se chama Mermaid Mermaid Saga Mermaid Saga Ou Mermaid Eu não sei Como eu falo É uma obra Que foi produzida Ao longo dos anos Enquanto ela trabalhava Em Niyasha Em Ramameya Ela foi produzindo Essas obras Compilou tudo Em 3 volumes Já foi lançada Das que eu citei Talvez seja Mais difícil De chegar Talvez pela arte Ser datada A história ser datada Quando eu falo De arte datada Eu quero dizer Que é uma arte Um pouco mais antiga No mesmo estilo Quando você pega Para ler Niyasha Mas um pouquinho Mais antiga até E talvez Isso não agrade O público jovem O público novo Então talvez seja Um pouco mais difícil De trazer Porém claro Tem o público Mais velho A gente tem aqui Olha gente Aqui Lança para nós Então traga O Mermaid Saga E cara Essa é a face Da Takahashi Mais escura Que você vai encontrar No mangá Não tem nada a ver Ali com Inuyasha Não tem nada a ver É mais dark A história Bem legal Mas claro Seu característico humor E romance Também aparecem Na história Nesse mangá Diz a lenda Que o ser humano Que comer A carne de uma sereia A ele será concedida A vida eterna Uma benção Uma maldição O que será? Na história Acompanhamos A vida dos agora Imortais Yutimana Em sua viagem Pelo Japão Onde eles vão conhecendo Também novos Imortais Que também comeram A carne de sereia E essa carne de sereia Ela age de maneira Diferente em cada ser humano Que vai desde Se transformar Em um monstro A se transformar Em uma alma Pelada Então é uma história Muito legal Que eu queria muito ler Eu queria muito aqui no Brasil São apenas 3 volumes Pelo peso da autora Talvez pode chegar Aqui pra gente Mas pela arte datada Talvez seja um pouquinho Mais difícil Mas eu queria ler muito Mermaid Saga Tomara que venha Então é isso galera O que vocês acharam Dessa lista? Eu achei essa lista Bem legal Mangás tops Tomara que venha Principalmente Sunkin Rock Real Que eu quero muito ler E isso Com suas capas sensacionais Tem que ver com Pôsseo em cada capa Mermaid Saga Uma história muito legal Da Takahashi Que tem que ser lançada Aqui no Brasil Então espero que vocês Tenham gostado Dessa lista E eu já falei Se vocês querem Mangás lançados Deixem nos comentários Que eu vou refazer Essa aqui virou uma série Eu vou estar sempre Fazendo uma série De mangás Que já deveriam ter sido Lançados no Brasil Então fiquem ligados Essa semana Tem novidade no canal Vou estar criando Um grupo de trocas Bem interessante Eu vou explicar pra vocês Mas tenho certeza Que vai ser muito legal Vai ser muito bom Principalmente pra você Que tem aquela coleção Que não está completa Está faltando aquele volume Que você não acha Eu vou criar um grupo Comunitário Não vai ter custo nenhum Pra você entrar No meu grupo Onde talvez Você consiga Completar a sua coleção Vou estar passando Os detalhes No decorrer dos vídeos Conforme eu for passando Aí os vídeos Eu vou falando Mais ou menos Como vai ser Até que estiver concretizado E a gente conseguir Aí fazer esse grupo Comunitário de trocas Então vai ser um negócio Bem legal Que vai ajudar vocês Bastante Tá bom galera Então fiquem ligados Nos próximos vídeos Espero que vocês Tenham gostado Dessa lista E desse vídeo Também E de mim É claro Eu sei que vocês gostam De mim Então Um grande abraço Fique ligado Nos próximos vídeos Valeu e fui